e aqui dois elementos distintos tentam se fusionar fogo e terra o ariano e a virginiana compatibilidade intimidade e sexualidade dez por cento a compatibilidade entre o fogo cardinal ariano com a terra mutável da virginiana é um convite a aprender a ousar depois de pensar e pensar antes de ousar aqui a iniciativa e a timidez são duas características naturais visíveis em áreas e virgem respectivamente representando o mestre e o discípulo a intimidade desta configuração será iniciada pelo impetuoso ariano caso sua atenção seja despertada pela perspicácia sagacidade e rápida análise observatória da mercuriana terrena com suas belas e precisas palavras num diálogo informal em um encontro programado ou inesperado quanto a sexualidade entre áreas e virgem é difícil dizer se esses dois representariam o casal mais desajeitado ou simplesmente o pior quando se trata de sexo se visto pelo prisma de quem manda e quem obedece mestre e escravo o ariano pode olhar para a mulher de virgem e pensar na virgem maria sua castidade e o que chamaríamos de total ausência de sexo neste contexto não há nada mais a sexual para um ariano do que uma pessoa sem uma identidade sexual óbvia para expressar sua sexualidade e se sentir sexualmente a maioria das virginianas precisa de paciência estimulação verbal e muitas preliminares isso porque a maioria tende a se bloquear nestes assuntos a menos que sua carta natal tenha aspectos que a impulsione a ousadia sexual mas que ainda assim tenderá a agir com certa descrição ainda na questão sexual a maioria dos arianos tende a entrar em um relacionamento com um bruto homem das cavernas em seu nível mais primitivo sem maneiras e nenhum tato com uma natureza apaixonada que mais tende a superficialidade e completamente desinteressado na maioria dos casos a vida íntima desses dois só pode ser boa caso ariano aceite esperar e se comunicar sobre coisas que não considera importantes ou se a virginiana ficou tão decepcionada com seus relacionamentos anteriores que se transformou em uma predadora sexual aberta para uma virada interessante em sua vida íntima confiança setenta por cento neste ponto é muito mais fácil a virginiana confiar nela mesma do que no ariano a virgem tende a prezar pela estabilidade e a ordem numa relação pois é como se já conhecesse as consequências de uma traição já o ariano neste contexto tende a dar vazão as suas necessidades instintivas primárias caso não sejam saciadas dentro da relação se isso acontecer será pela necessidade de se sentir vivo ativo e operante afinal a necessidade de experimentar nada mais é que a necessidade de se expandir assim como o próprio universo a questão da confiança é um atributo moral que nos mantém organizados numa sociedade se não desenvolvêssemos a necessidade de confiança continuaríamos como em Roma e Grécia na antiguidade liberdade e libertinagem sem restrições que nos limitasse pois no fundo o que mais desejamos é experimentar pois este contexto trata exatamente disto coragem e timidez desejo e ousadia intelecto e comunicação trinta por cento neste ponto existe a possibilidade do ariano ter mercúrio junto ao sol o que pode favorecer a comunicação se a virginiana tiver mercúrio em leão o signo anterior se não for o caso esses dois podem ser tão irritantes um para o outro que podem incomodar todos ao seu redor quando você pensa em um parceiro que traz o melhor de você áreas e virgem é a pior combinação possível a desvantagem de um parceiro de áreas é sua natureza impossível prontidão para lutar e a tendência de perder a cabeça por algo que pode não ser tão grande assim o que mostra a sua incapacidade de manter um diálogo saudável mantendo a lógica a razão acima da emoção a possível desvantagem de virgem é a histeria e as conversas contínuas e intermináveis quando não são compreendidas o bem que pode resultar deste estranho vínculo é a cooperação intelectual caso compartilhem os mesmos interesses ou trabalho ambos despertarão a inteligência um do outro desafiarão a mente um do outro e provavelmente pensarão em soluções totalmente diferentes mas construtivas para problemas que possam ocorrer o bom é que antes de chegarem a este estágio do relacionamento provavelmente se acharão extremamente repelentes e terminarão antes de começar emoções quando se trata de emoções podemos dizer que sua compatibilidade emocional é melhor que a sexual ainda assim a virginiana é principalmente um signo intelectual um signo onde vênus está em queda e a falta de emoção é evidente e áreas costuma misturar amor e atração sexual é difícil conseguir uma conexão emocional de qualidade entre eles a melhor chance para um ariano no amor com uma virginiana seria observá-la por algum tempo antes de investir porque isso daria uma vantagem racional em conhecer a pessoa com quem está começando um relacionamento também é importante para o ariano pensar antes de agir se o ariano e a virginiana se conhecessem como amigos passando por suas experiências emocionais com outras pessoas antes de se tornarem um casal eles poderiam se conhecer bem o suficiente para fazer seu relacionamento funcionar aliás uma amizade colorida funcionaria melhor que uma união estável quando áreas passa da amizade para um relacionamento sexual eles tendem a ser muito mais atenciosos e gentis sem envolvimento sexual áreas é mais tolerante e um melhor ouvinte então a amizade dará mais substância ao seu relacionamento romântico valores 50% os valores aqui são semelhantes e divergentes em alguns pontos são eles trabalho negócios estudos determinação e organização ambos valorizam o trabalho árduo e a ambição bem como informações claras e deduzidas com precisão isso é o que se torna ótimos como colegas mas este não é exatamente o conjunto de valores mais importantes que um casal feliz compartilharia o relacionamento entre um ariano e uma virginiana poderia ser baseado em seus negócios conjuntos isso daria mais sentido às suas conversas e a vida cotidiana outras coisas que eles valorizam não coincidem tanto áreas é todo bravura e atitude enquanto virgem pensa nisso como estupidez a virginiana tende a valorizar a inteligência enquanto ariano pode se convencer que o sucesso não tem nada a ver com inteligência podendo ver como uma possível razão para solidão e tristeza ainda assim esses seriam os motivos para provocar um ao outro e dar boas risadas atividades compartilhadas setenta por cento ainda bem que virgem é um signo de qualidade mutável e sempre preocupada com a saúde ou nunca pensaria em seguir um ariano em suas atividades este é um casal que poderia correr porque é saudável passar um tempo na natureza porque é saudável pensar em seus corpos juntos porque é saudável ter relações íntimas regulares uma vez por semana pelo menos porque é saudável e em suma qualquer coisa que é saudável seria fácil de incorporar em seu relacionamento resumo quarenta e dois por cento a relação entre um ariano e uma virginiana pode ser chata e tediosa e ao mesmo tempo estimulante e desafiadora para ambos o quanto estão preparados para se adaptar é outra questão embora na maioria dos casos a parceria entre um ariano e uma virginiana não foi feita para durar de forma natural ainda pode ser uma experiência divertida se nenhum deles levar muito a sério seu potencial para um futuro compartilhado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto